Tudo bem elétricos? Aqui quem fala é o Jock, eu já estou aqui para mais um vídeo no meu canal, e pessoal hoje mais um vídeo de Pikachu de nova atualização, nova atualização, atualização, não é, festival dos pets, sim pessoal, festival dos pets, mano, eu fiquei sabendo que a história está muito boa, é sério, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito boa, gente, é a segunda atualização melhor que tem, eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, né, todo mundo que fala que é a melhor, é aquela da Páscoa, todo mundo fala que é a da Páscoa, Então gente, aqui né, quando eu entrar eu aviso vocês, não, eu já estou entrando mesmo, não preciso nem fazer nada, é que eu estou olhando para uma coisa aqui, que eu não posso mostrar para vocês, minha câmera não está aberta, Nossa, demorou um pouquinho, né gente, será que eu pausa, pessoal, pausa, e aí pessoal, voltei, gente, eu fiquei sabendo que está muito boa, eu acho que eu já ouvi falar, gente, olha meu novo pet, na verdade eu já joguei isso daqui, olha meu novo pet, minha nova skin, o nome do meu novo pet é Barry, ele está com o chapéu na atualização, né, Tá, 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 tá Olha, 27 segundos, mas eu tô no máximo, gente. Acho que eu sou um dos melhores com o tempo máximo. Nossa, internet, tá um lixo, velho. Tá um lixo. Eu não imagino um lixo, um lixo, um lixo, velho. Tá praticamente um lixo. Tá praticamente um lixo, ó. Tá um lixo, velho. Meu Deus do céu. Ai, pula, pula, pula pra cá. Pula, pula, pula. Eu uso o Power Up porque, não sei pra mim, ó. Ai, meu Deus. Que merda. Bosta. Bastemos do poder, gente. Vou dar uns spoilers pra vocês. Já tem um pet aqui, todo mundo sabe. Vem atrás do robôzão. Vem atrás do robôzão. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui tem um pet e ainda tem a pata do pet. Essa pata. Será que ela tá uma bosta demais, velho? Nesses cônios aqui, vocês já sabem. Mas tem uma vaquinha aqui atrás. Você sabia disso? Ai, meu Deus do céu. Ai, que taveira, velho. Que taveira. Tô travando demais. Não, não tá travando demais. Vai, ó. Não sei o que é. Ó, tem um pet aqui. Tem um javalino aqui, ó. Um javalino aqui. E aqui em cima tem outro pet. Aqui em cima, ó. Do juice. Aqui, ó. Atrás do juice tem o pet. E aqui a pata mais difícil pra mim, pra encontrar, velho. Ó. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, velho. Não, foi a mais difícil que eu sei, velho. Nossa, aqui tem realmente mais lixo, velho. Traveira. Que eu uso, sei lá, senão eles não sabem, mas... Tá, 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 tá. Tuto, 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 tuto em cima do Bram, agora, agora eu tô em cima de uma ovelha qualquer. Eu nem sei o nome. Não, velho, tá numa travadeira aqui, demais. Ah, velho, eu só caio nessa merda. Bosta. Ah, velho, a internet é muito ruim, mano. A internet é essa, sem merda, a internet é pae de ruim. Que merda é essa? Então a gente é pai de ruim, né? Nem tento mais Vamos logo, merda Vamos logo Tem um tropa aqui, gente Ó, os caras já começam a mandar Manda mensagem quando eu tô gravando Ó, quando eu começo a gravar Só, ele só manda mensagem quando eu começo a gravar Quando eu começo a gravar, ele só manda mensagem Eu não acredito nisso, velho Não acredito Aqui, ó A terra do cabelo, Leila, Leila Aqui, aqui Aqui também Pera, eu acho que eu já peguei todos os patinhos Não, as patinhas eu não peguei todos Eu não sei onde é que tá a última, não Mas eu já peguei todos os pets É, os pets eu já peguei São os seus patinhos A última patinha é a mais difícil de todos Que eu não encontro nunca, velho Sério, velho É muito difícil, é sério Pediria me engerra de quem? Pediria me engerra de quem? De quem? Lise Não sei se você me assiste Se alguma coisa assim Mas salve, Lise Tudo bem? Salve Não sei se você me assiste Mas salve, Lise Salve Aí se vocês quiserem salve no vídeo Pessoal Só comenta assim Hashtag Hashtag Manda salve Ok Comenta aí nos vídeos Se eu Me lembrar de Aqui outra parte Se eu me lembrar de Ativar os comentários Aí você escreve Hashtag Manda salve Ok Eu vou mandar salve pra todo mundo Que escreve a hashtag Manda salve Ok Pode ser tudo Tipo Tudo bem Hashtag Manda salve Pode escrever qualquer palavra Tipo assim Tem que escrever Tipo Oi Aí depois Você tem que escrever Hashtag Manda salve Pra eu dar o salve Nos vídeos Pra vocês Nos vídeos Eu vou ter que mandar salve Pra quem Quer salve Pra quem falar assim Eu quero salve E não mandar o hashtag Salve Aí eu não mando salve Gente Tem que falar Hashtag Manda salve Choque Hashtag Só manda Choque Hashtag Manda salve Então gente Esquece não Fazer isso aí Nos vídeos Ok Hashtag Manda salve Nossa Na gente Tá uma Bosta Se vocês gostaram E também Diga aí Nos comentários De 0 a 10 Qual anota Vocês dão Para o bisquinho Vou deixar Live Reto Aqui Eu vou mandar Parte de um rap Que eu inventei Gente Dos youtubers Vou tentar E mandar Vou tentar Cantar agora Não Vou cantar agora Não Vocês vão ver Ao longo do vídeo Talvez Quando eu poste Esse vídeo Já vai ter saído Provavelmente Quando eu postar Já vai ter saído Mas Tá bom Provavelmente Eu não sei Provavelmente Tá bom Fazer o meu Tum 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 Meu Deus O que é isso Veio Vai Vou ver Parece que eu tô olhando Para a formiga Ó Olha ali Não olha para cima não Não olha para o avião não 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 Bary Olha para o avião não Veio Olha aqui para a formiga Veio Olha Olha Tá fugindo Corre Corre Ó E se vocês quiserem me seguir no feed Do porquê de ideia O nome do meu feed É basicamente Só que o YouTube Eu tô postando várias fotos Opa Não vou mostrar todas não Gente Não vou mostrar todas não Se vocês quiserem me seguir lá No meu pecado de ideia do feed Fazer aí Todas as minhas fotos Eu acho que eu tenho Uns 20 Sete A 30 Publicações Alguma coisa assim E três seguidores Sério Só três Tô desligando Pessoa Mas Tá bom Isso aqui tá iniciando Não Não tá iniciando Acho que já tá Bem meio ano Aqui Não sei Eu acho que Não meio ano Aqui ó Aqui ó Figurinha Aqui ó Tem uma coisa Porque a gente tem que com mais de 90 dias Eu mais de 90 eu fiz Mais de 90 dias Não 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 fiz Mas Eu consegui mais de 30 dias E mais de 90 dias Eu tô arrumos de conseguir Esse daqui ó Tem uma conta Exi Tem uma conta do PKD Com mais de 365 dias Eu acho que quase Eu acho que é um ano Mano Toda hora Me deixou a dúvida Na cabeça Tipo Qualquer coisa aleatória Tipo assim ó Será que quantos pais Tem no mundo Será que é 193 Eu acho que é 193 pais Que existe no mundo Pessoa É sério Eu não tirei Eu não tirei 10 Geografia não Mas eu acho que é isso Né Eu acho que eu não tirei 10 Geografia não Eu acho que eu não tirei 193 pais Tipo assim ó Onde veio a manga Sério Que pergunta é essa Que eu imagino Olha a pergunta Onde veio a manga Opa Tô me chamando Pra chegar aí de novo Opa Opa Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Bom 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 Eu sou a graça Não pode saber que sou eu Cadê minha máscara, minha máscara, minha máscara, minha máscara Cadê minha máscara? Que raiz? Cadê minha máscara? Eu acho que é essa Não, é essa não, é essa É, agora sim, gente Agora eu vou poder ver, pessoal Tirar esses fones aqui Pronto, acho que eu já fiz o meu trabalho Já vesti, agora eu vou salvar o dia Não, não, não Eu vou salvar você, velhinha Meu filho Faz três dias que eu fui roubada A polícia foi mais rápida que você Faz três dias que eu fui roubada Demorou demais, só pra se vestir Faz três dias Três dias que eu fui roubada ali no praça Essa polícia de hoje tá muito travada, sou Meu Deus Eu acho que eu sou péssimo, não é, pessoal? Sou péssimo, não é, pessoal? Tô com vontade de emprego Então, pessoal, eu acho que vai acabar o episódio por aqui, né? Tá perdendo? Então, pessoal, tchau Tchau, pessoal aspiratório Algo assim Adiôs